Boa noite, Tainara, boa noite, Márcia, Nádia, Sandra, Amélia, Mãe, Vó e Cíntia. Sejam bem-vindas a mais uma live. Boa noite, Muzão. Boa noite, boa noite, todo mundo. Bom terçou, né? Terçou o grande dia com live aqui no canal. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Obrigada por estarem aqui com a gente. Boa noite, Ana Maria. Seja bem-vinda. Finzinho de feriado, né? Espero que vocês tenham curtido e descansado. Aqui foi, né? Foi bom, né, Muzão? Foi de boa? Boa noite, Juliana. Boa noite, Rita. Sejam bem-vindas. Obrigada por estarem aqui com a gente. Bom, antes de começar a nossa peça de hoje, eu acho que vocês já devem ter visto no Instagram, né? Que o Muzão já começou os preparativos para a Black Friday, né? Normalmente a Black Friday é em novembro. E o Muzão fez um especial, né, Muzão? Sim, nós vamos fazer vários especiales para a Black Friday, né? Então, aqui, quem não viu o post do Instagram, nós fizemos um esquenta, né? Cada semana a gente vai ter uma promoção diferente lá na loja virtual, tá? Então, fiquem de olho que a nossa promoção, que eu já vou contar para vocês, vai durar até segunda-feira, né, Muzão? E daí a gente já troca de promoção. Então, durante o mês de novembro aí vai ter algumas novidades. A promoção dessa semana é o cupom ESQUENTA15, tá? Ele dá 15% de desconto nas compras em qualquer forma de pagamento. Então, não importa se é Pix, se é cartão de crédito, se é boleto, tá? Colocou lá, esquenta 15, vocês já ganham 15% de desconto. Essa promoção vai valer até segunda-feira, tá bom? Então, aproveitem que tem bastante coisa legal, vai dar para produzir bastante. E o Natal está aí, né? Altas produções, dá para fazer bastante coisa legal para vender agora no fim do ano. É, uma diferença é que não vai ter os 10% do Pix, mas tem 15, né? Tem, mas aí tem 15 para todo mundo. É, tem 15 para qualquer forma de pagamento. Qualquer forma de pagamento, não importa se é Pix, cartão, ficou daí dessa semana é o ESQUENTA15 geral para qualquer forma de pagamento, tá bom? Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Algum comentário aí, mozão? Tem, tem bastante comentário. Que chega uma hora que vai pagando aqui, daí eu já não enxergo mais. A Juliana, dando boa noite, boa noite amada pelo mozão também. Boa noite. A Rita, dando boa noite. A Juliana falou, cheguei, estava com os anos para fazer o jantar, consegui que falta material. Ah, no carrinho. Mas que triste, Ju. Então, agora que a promoção aí fica aqui, né? Que triste. Aí a Vera, a Zilma, dando boa noite. A Rita. Boa noite. A Gisele também. A Elaine, dando boa noite. Boa noite, Elaine. A Juliana falou, como morou. A Aretuza, dando boa noite também. Boa noite. Também dando boa noite. Boa noite. Ah, a pessoa está chegando. Tem que ficar com pessoas aí. Que legal. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Bom, quem puder, já peço de antemão curtir e compartilhar aqui a nossa live. Agradeço de coração. O canal está crescendo, graças a Deus, todo dia, graças a vocês. Obrigada mesmo. Vou baixar a câmera. Começar a nossa peça de hoje. Qualquer dúvida, vocês já sabem. O mozão está de olho. Está de olho aí, né, mozão? Então, tá. Então, eu vou fazer essa placa de pinos com vocês. É uma placa quadrada. Eu já montei o kit dessa aula lá na loja virtual, tá? A única diferença é que no lugar da foto da peça pronta tem o meu logotipo. Eu vou trocar depois quando a peça estiver pronta, tá bom? E já tem todo o material descrito na descrição aqui da nossa live também, tá bom? O que eu fiz aqui? Essa é uma placa de pinos. Então, como vocês já sabem, vai fazer uma peça em pinos. Tem que passar uma demão de verniz acrílico em toda a peça, tá? Deixei secar bem. E eu dividi aqui a nossa placa em três partes. Essa parte maior que a gente vai trabalhar um esteixo de casinha de passarinho da LitoArte. Que, ó, tô um tempão pensando nele. Hoje ele vai sair. Aqui na faixa de baixo, eu pintei de cubatão, tá? E aqui na nossa faixa lateral, eu passei vela, tá? Passei uma demãozinha legal de vela aqui na madeira crua mesmo. E pintei de branco, tá? Vocês sabem que eu gosto daquela pecinha mais rústica. Então, eu vou deixar um fundo mais gasto aqui nessa faixa lateral, tá? Vou começar pela parte central aqui, porque pra variar, eu nunca usei esse estêncil, tá? Então, eu vou começar por ele, porque eu não sei se ele é demorado ou não, tá bom? Então, eu vou começar isolando aqui o nosso quadrado principal com fita crepe. Finalmente, esse estêncil vai sair. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente, viu? Aí, a Ivete falou, ó, boa noite, Elis. Adorei sombrar com sua tinta. Ai, que legal. Boa noite, Ivete. Obrigada. Que bom que você gostou. Fico super feliz, viu? Só comentários bons, graças a Deus. Fiquei super feliz também a Ju, né? Que comprou os pincéis da Keramik pra experimentar, né, Ju? A Ju tem uma bela de uma coleção de importados, pelo pouco que eu vi. E ela quis experimentar o da Keramik, comprou o médio, né? E, pra nossa alegria, ela voltou e comprou o grande e o pequeno. Fico super feliz de poder trazer opções pra vocês, nacionais, acessíveis e com qualidade, viu? Não só as nossas tintas, como os pincéis e todo o material que a gente tem na loja virtual. Fico bem feliz mesmo. O intuito é sempre trazer o máximo de qualidade, tanto no material quanto nas aulas. Então, fico bem feliz, tá? A gente fica bem feliz mesmo. Ah, sabe o que eu esqueci de falar pra vocês aqui? Esse fundo aqui do pinus, ele tá com o verniz, mas eu passei uma demão bem aguada, tanto que eu acabei esquecendo de falar, né? Uma demão bem aguada do café com leite. Eu fiz uma... Dei uma tonalizada na nossa madeira, né? A gente chama de veladura. Eu deixei bem aguada esse café com leite, passei uma demão aqui no nosso pino, só pra dar uma tonalizada nele. Eu gosto muito de deixar os veios do pinus aparente, mas eu não gosto tanto de usar ele no natural. Então, eu sempre gosto de passar essa demãozinha bem aguada, pra dar uma tonalizada na madeira, eu acho que fica bem bonito, tá bom? Então, passei o verniz acrílico, passei o café com leite aguadinho, e agora tô assombrando com o cravo encostado aqui na nossa fita crepe. E agora tô assombrando com o cravo encostado aqui na nossa fita crepe. Que legal, seja bem-vinda. Deixa eu secar aqui rapidinho, mozão, peraí. Pode falar. E a Juliana falou bem dos pincéis, ela falou que o pincel achou um palentão maravilhoso. Sim, ficou pra trás os importados. Ah, tá que nem os meus aqui. Pincel com a tinta, combinação perfeita, vale muito a pena ter os três pincéis. Que bom. A gente falou que vai fazer as fãs dessa semana também. Legal. O legal é que eu peguei três tamanhos, né? Grande, média e pequeno, e eu trabalho com eles livremente. A gente não precisa de muitos tamanhos, né? Vou secar bem aqui que eu dei uma arrancada. Começou a sinfonia. Ok. acredito que eu sequei bem aqui o extenso que a gente vai trabalhar aqui de casinha é esse aqui da Litoarte olha grande meu Deus e ele tem as partes dele para gente trabalhar tá inclusive ele vem com uma sugestão ó para vocês saberem aonde encaixa cada pedacinho e cada pedaço do nosso extenso é numerado então aqui tá número 1 esse aqui é o número 3 o número 2 e o 4 então a gente pode seguir a sequência né como eu nunca mexi com esse extenso o que que eu vou fazer para não me perder eu vou pegar e vou fazer uma marcação de todos os pedaços da nossa casinha todos tá vou fazer a marcação dessa aqui da casa vou marcar o detalhe o outro detalhe para gente ver a composição como é que fica de tudo montado a partir dessa rápida montagem né a gente vai ter noção de como essa casinha vai ficar e vai conseguir trabalhar melhor tá bom então o que que eu vou fazer eu vou vou encaixar ela aqui na e na base aqui do nosso quadrado e vou marcar todos os pedaços usando o cravo a mesma cor que eu utilizei para fazer o sombreado aqui tá bom a primeira tem uma pergunta a Sandra para você Tá qual a sua sugestão para finarmos as peças você assina eita Sandra é o pessoal que tem peça minha aí que recebeu de sorteio é de membros ou às vezes sorteio de live que tem que que teve eu assino com caneta bico e preta os bastidores tá o que que acontece a você eu envernizo a peça normalmente tá e caneta bico e caneta escrever preta mesmo não tem aquela de centavos mesmo tá ao invés de usar azul eu uso a preta ela pega tranquilo em cima do verniz não precisa gastar dinheiro com caneta super cara que seca rápido fico doida com essas canetas eu já tive várias e a hora que eu lembrava de pegar para assinar a peça a caneta tava seca tá e eu fui fazer um teste um dia assinei de caneta bico e deu certinho testa numa peça sua para você ver invernizada tá dá tranquilo e é super baratinho eu costumo assinar em algum canto que não vá atrapalhar a nossa pintura então por exemplo aqui eu sei que vai ter um tem a casinha aqui eu vou fazer um extenso que imita azulejo e aqui eu quero colocar uma frase então provavelmente eu vou acabar assinando aqui na lateral que é onde não tem detalhe nenhum é um lugar mais limpo provavelmente que vai ter na nossa peça e não vai brigar com os detalhes porque eu eu acho chato é às vezes assim sei lá escrita vai estar aqui e a pessoa assina embaixo e tá brigando com a escrita aí eu fico olhando eu preciso que a assinatura esteja no lugar que não brigue com a composição da peça mas que ela esteja lá então eu sempre pego um canto que não atrapalhe um canto liso provavelmente vai ser aqui do lado ó tá aí vai depender da tua peça mas eu sempre penso dessa forma mas testa a caneta bico que eu acho que você vai gostar e aí tem mais um comentário também a Maria Cristina Murata falou assim mozão você está superando com esses descontos e é lógico que não vou perder esse presente e ela falou também pensando para chegar o pincel ao longo dela que legal espero que você goste depois você conta para gente o que que você achou tá E aí é uma coisa que é assim né a primeira vez é um Black Friday né e nós vimos lá sim a nossa primeira Black Friday aí eu sempre eu sempre achei enganoso lá os membros do Black Friday né os outros fornecedores não fornecedores outras lojas né eles dobram o preço que foi e a gente ouve bastante coisa né passa bastante coisa no jornal a gente conversando um pouco né para ser uma coisa legal para Black Friday né e não o mozão é mozão é top né mozão e o teu pai tá dando boa noite também boa noite pai mozões é boa noite mozões deixa eu colocar ela também a Maria Cristina falou que eles conseguem terminar minha tábua de pão ficou linda ah que bom que você gostou a boleira de pinos né que bom ela chegou firme e forte aí e já tá pronta para para virar o presente que bom fico bem feliz viu depois manda a foto para compartilhar no Instagram eu gosto de ver os trabalhos e compartilhar viu imagina aí a Maria Cristina falou assim ó boa noite pronto para que sofrer com pincel com filete não quem gosta de assinar com filete não tem problema nenhum tá mas eu assino com a minha assinatura ela é mais comprida e eu tento fazer ela não gosto de fazer um negócio grande né então com a caneta bique para mim dá certinho não tem as vezes a gente procura a a solução dos problemas em alguma coisa complicada e na verdade tá bem ali na nossa frente pode ser mais simples do que a gente imagina isso aí me fez lembrar de uma história mas já me pulou não vai contar fala de tentar juntar uma caneta que funcionasse no espaço não sei se é verdadeira né mas aí não vai contar muito essa história e aí pensar em mil fórmulas e tudo mais e tal por causa da gravidade e tal e uma pessoa deu a sugestão de levar um lápis ao invés de uma caneta né 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 às vezes a gente acha que tem alguma solução complicada aí na verdade não é a gente muitas vezes a gente dificulta sem precisar dificultar viu boa noite a legal obrigada então sabe que eu assinava atrás da peça também aí um belo dia eu lembro que eu vendi um jogo de mandalas né e sabe aquela plaquinha redonda que às vezes eu faço aqui na live eu fiz as mandalas naquela placa redonda era um trio e aquela placa ela é fininha então normalmente ou você fura e põe um ganchinho de arame alguma coisa ou no caso da mandala com dupla face e eu assinei e eu assinei atrás um monte de gente porque era para um estúdio de pilates essas mandalas um monte de cliente que chegou lá no estúdio e viu as mandalas queria encomendar e procurar a assinatura para ver de quem era quem tinha pintado e adivinha estava crudado com dupla face na parede então ninguém descobria de quem era tinha que esperar falar com a pessoa lá com a dona do estúdio que comprou para ela dar a informação então eu não assino atrás por causa disso foi uma coisa que me marcou bastante é bem interessante né então ó fiz a marcação de todos os pontos aqui do nosso estento de casinha então a gente sabe aonde cada pedaço se encaixa é bem interessante vocês fazerem isso principalmente a morar quando vocês não não tiverem trabalhado com estêncil ser uma novidade tá bom agora o que que eu vou fazer vou aproveitar que eu fiz a marcação aqui mozão e eu vou fazer você fala com eles mozão tá bom e eu vou fazer um esfumado aqui no contorno da nossa casinha só para dar aquele efeito sombreado né quando a gente terminar a pintura da nossa casinha esse esfumado dá um efeito de sombra por fora do contorno dela então acaba dando mais profundidade tá bom boa noite Michelle seja bem vinda eu acho que eu acho que é um gato aqui em cima ah se for gato vai ser mongo tá bem vai irmão tá bem vai de novo tá alegreza eu tô vendo alegreza da tapioca a Juliana conheceu a tapioca dentro de casa ela lá como se fosse um doberman abrir a porta para Juliana com ela no colo para entregar as coisas Nossa tremia de medo sem comentários para ela a coloca vem cá vem cá vem cá é não ganho e olha a felicidade a nossa e você já pode saber para essa tirar a tapa em casa já eu aproveitei ontem e já montei a árvore e coloquei tudo no lugar. Você gostou, né, mozão? A Michelle dando boa noite. Eu dei boa noite. Ela falou que ela ficou com medo de mim. Não, Ju, não ficou. A gente levou ela no veterinário semana passada, botou o pé pra fora de casa no colo, assim, ela fica tremendo. Não foi medo de você, não. Ela é filhote ainda, né? Ela é filhote. Ela tem no máximo um ano. Nossa, ela dá um trabalho. Ela é medrosona mesmo de tudo. Não foi de você, não. Então, fiz aqui o esfumado. Eita, apareceu reconectando aqui. Eita, será que caiu? Será que caiu? Tá tudo certo aí pra vocês? Eu acho que tá, né? Tá. Então, eu vou pegar agora. Vamos começar a trabalhar de fato a nossa casinha. Vou encaixar aqui a primeira parte. Como eu já fiz a marcação, ó, fica mais fácil de eu encaixar no lugar certinho. Vou fazer a nossa casinha seguindo mais ou menos aquela sugestão que vem no extenso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou preencher as paredes da nossa casa. Vou fazer com o... Vou arriscar hoje de branco. Vou fazer com o branco branco, tá? Só que o que que eu vou fazer? Eu vou preencher esta parede e a lateral dela, que tá aqui embaixo. Eu vou encaixar depois e já vou preencher, tá? Então, vamos lá. Aqui tá com fita, não vai sujar. É legal que vão surgindo dúvidas no meio da live e, às vezes, a dúvida de uma é a dúvida de outras, né? Essa da assinatura é bem legal. Sim. Sim. Deixa eu colocar uma fita aqui pra não sujar esse telhado. E mais uma semaninha curta aí, não... Acho que vai ser até estranho voltar amanhã. Não que a gente tenha parado, né? Vai ficar um pouquinho. Bem pouquinho, né? Eu escuto umas pessoas assistindo, ó. Que legal, obrigada. E a gente... Muita gente dando boa noite, tá tudo certo? E a gente vendo também, ó. Eita, chega em tarde, mas eu vou ficar aqui. Boa noite, minha amiga. Boa noite, seja bem-vinda. Fica tranquila que você não perdeu muita coisa, não. Passa a gente do like. Legal, obrigada. Fica tranquila que você não perdeu muita coisa. Fica tranquila que você não perdeu muita coisa. Fica tranquila que você não perdeu muita coisa. Agora que chegou novembro de fato, né? O ano vai acabar voando. Tem nem o que falar. Por isso que eu já aproveitei para montar a decoração de Natal. Porque entrou novembro, é um... Falei, não, já vou montar para aproveitar bem. E aí, a filha vai falar. Na outra semana, no outro feriado, estou assistindo e fazendo minhas casinhas, mas não vou conseguir terminar. Perdi material que falta. Boa noite, sabe que aquelas casinhas, eu peguei para mim, né? Tá aí na sala, mozão. Peguei as quatro, peguei as quatro, peguei o trio e peguei aquela maior que eu fiz a bolsa. Não aguentei, não. Adoro. Tá fazendo barulho aqui, ó. Eu não aguento, não. Mas ainda quero fazer mais uns enfeitinhos para pôr ele. Agora, eu vou pegar aqui e vou encaixar a lateral da casinha, para eu já aproveitar o meu pincel pituáculo branco e preencher essa parte também. Então, vou vir aqui na lateral e já vou preencher também, já aproveito. Então, eu vou pegar aqui e vou pegar aqui e vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou pegar aqui. Então, ó. Já fica a frente e a lateral da nossa casinha certinha. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincel. Vou tirar aqui no paninho. Vou pegar. Ah, eu não peguei o cinza? Gente, eu vou pegar o cinza, porque se eu usar o cubatão aqui, como é branco, não vai dar certo. Pera aí. Depois, se eu tiver uma pergunta que ela fez, eu acho legal se puder responder. Responde sim. Eu vi agora só. Ó, vou pegar o cinza e eu vou fazer um esfumado aqui na lateral da nossa casinha e no contorno da frente da casinha também, tá? Então, eu vou fazer aqui primeiro, daí eu encaixo a frente da casinha e vou esfumar lá também. Pode falar, mozão. Ela falou assim, boa noite. Quais técnicas utilizadas em pintura na madeira que podemos classificar como pintura decorativa? Exemplo, extenso, cálculo, é tudo pintura decorativa, é iniciante, tá, Cacau? Ah, olha, eu não sei, na minha opinião, tá? Não sei se tá certo, mas na minha opinião, pintura decorativa é uma pintura usada pra decorar algum lugar. Então, pra mim, tudo é pintura decorativa. Na minha opinião, tá? Se você faz uma caixa com decupagem pra decorar tua casa, tua sala, pra mim é pintura decorativa. Se faz com estêncil, com carimbo, com pintura country, com bauer, pra mim tudo engloba na pintura decorativa em madeira. Porque pra mim a função tá bem explícita, né? Pintura decorativa, eu quero decorar, tá? Então, pra mim, engloba tudo. Na minha opinião, posso estar errada, tá? Mas eu entendo dessa forma. E quando é que é cauda? Como assim? Tem alguma diferença cauda com a pintura decorativa? É a técnica? Não, mozão. Pintura decorativa, pra mim, é a pintura decorativa em madeira. Qualquer técnica que eu use numa peça, mas eu uso essa peça pra decorar o ambiente, pra mim é pintura decorativa. Entendeu? Não importa se eu fiz a peça em country, com decupagem, com bauer, com estêncil, com carimbo. Se ela é feita pra decoração, pra mim, ela já engloba como pintura decorativa. Na minha opinião. Ó, a Cristiana, ele falou assim, ó, você surpreende a cada projeto, é a minha superdição, parabéns. Ah, obrigada, que bom. A Cristiana Rodora falou, pessoal, não se esqueçam de curtir e compartilhar lá, agora eu preciso de ir lá. Obrigada, Cris. Aí a Rose falou, que estêncil legal. Então, ele é bem diferente, né? Aí a Nádia falou assim, eu nem fiz quando estou assistindo. Não, faz um tempinho que eu tô de olho nele. E era ele e aquele estêncil do café, né? Que tem o filtrinho de café na xícara lá. Eram os dois que eu enrolava e não fazia, né? O do café virou uma aula de membros, né? Que eu fiz uma placa pra pendurar a xícara. Aí faltava esse aqui. Aí hoje eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Eu fui dar uma olhada e falei, eu acho que hoje é você. Que é legal, né? Sim. E a... Ah? Ah, Zilma falou assim, eu já estou gostando dessa caminheta de terminal. Ah, que bom, Zilma, obrigada. Catia Linguieira, boa noite, Lizmozão. Boa noite. Obrigada por ficarem nesse finzinho de feriado com a gente, é super legal. Eu sei que tem gente que trabalha à noite, que espera, né? Que acaba dando a chance de assistir, né? E no fim calhou, né, Muzão? Sim. De ser... De não ser essa semana na segunda, ser na terça. Então, a gente fica super feliz com a presença de vocês. E nós falamos também da promoção, né? Naquele momento que eu vejo a mesa live. Se quiser... Vou falar. Peraí. Deixa eu só mostrar essa parte aqui. Eu vou fazendo, daí eu vou falando. Então, ó. Comecei aqui com o primeiro sombreado, né? Nosso esfumado na casinha. Agora, o que que eu vou fazer? Vou devolver aqui. Nossa casinha no lugar. E eu vou fazer um esfumado agora só embaixo do telhado. Então, só aqui, ó. Aí, eu vou ter que encaixar a outra lateral, porque tem um pedacinho, tá? Mas, só embaixo do telhado, eu vou fazer esse esfumado com o cubatão. Por quê? Pra dar a impressão que o telhado está fazendo realmente uma sombra em cima da nossa casinha, tá bom? Por isso que eu vou escurecer aqui. Pode ser depois, não sei, que eu escureço os cantinhos. Mas, daí, é só pra dar um charme. Mas, o principal aqui é embaixo do telhado pra dar essa ideia de sobreposição. É a promoção que o Muzão tá comentando. Quem chegou atrasada, a gente tá no mês da Black Friday, né? Que é novembro. E o que que a gente tá fazendo aqui com a loja virtual? A gente tá fazendo um esquenta. Então, o que que é o esquenta? Cada semana do mês de novembro vai ter uma promoção diferente, tá? A nossa promoção de hoje até segunda-feira, né? A próxima segunda-feira. Vocês usam o cupom esquenta15 na loja virtual. E vocês ganham 15% de desconto. Não importa a forma de pagamento. Pode ser Pix, pode ser cartão, pode ser boleto, tá? Usando esse... Pega a pincelada. Usando esse cupom, vocês têm direito a 15% de desconto da forma que vocês quiserem pagar, tá? Então, essa promoção só vale até segunda-feira. Chegou segunda-feira, a promoção acaba. E a gente dá início a outra promoção que também vai durar uma semana. É, ela vale até domingo, né? Até domingo, né? É, porque daí na segunda começa a outra, é isso. Na segunda já fiz... Perdão. Aí tem outra aí, já tá aqui engatilhado, mas essa aí é muito boa. É, né? Essa esquenta15 é um desconto de verdade. Mozão, quando pega pra pensar... Escurecer aqui um pouquinho. Escurecer aqui embaixo um pouquinho. Só pra... Então, ó, tá vendo como aqui embaixo já tá mais escuro? Então, é pra dar essa profundidade que eu quero, tá? Bem delicado, porque a nossa casinha é branca, tá? Então, se eu pego uma cor muito escura pra fazer na nossa casinha, de cara, vai ficar bem pesado, porque eu usei o branco branco, não usei o branco folk, tá? Então, só com isso que tem que prestar atenção. Por isso que eu vou escurecendo aos poucos. Vou dar continuidade aqui, nesse pedacinho. E vou escurecer o cantinho daqui de baixo também. Então, ó, nossa casinha já tá ficando bem fofa, tá? A próxima parte aqui, deixa eu ver. Ah, vou pegar o telhado pra fazer, que ele ainda tá na primeira parte. Vamos aproveitar. Tá vendo como é fácil de encaixar o stencil pra vocês trabalharem, mesmo que vocês nunca tenham usado o stencil, quando vocês fazem a marcação completa antes, é bem mais fácil. Então, eu vou encaixar aqui. Agora eu tenho que isolar aqui embaixo com o pita crepe pra não sujar a casa, senão vai dar zica. Eu sou suspeita porque eu sou super fã de casinha de passarinho, adoro. Tem várias aqui em casa, acho que fica super fofo na decoração. Então, eu sou bem suspeita mesmo. Então, vou começar trabalhando aqui o nosso telhado. Vou preencher com a cor terracota. Provavelmente, essa placa aqui eu vou pegar pra gente também, viu, mozão? Só tem que achar lugar agora pra pôr as coisas. Ó, a Maria tá te perguntando o seguinte. A Maria diz que eu morava. Tá. Ela é membro. Você vai fazer algum boneco de neve? Boneco de neve? Boneco de neve não tem nenhum. Posso inventar alguma coisa. Por que não? Posso inventar, sim. Não tem problema. Esse é o de menos. Eu dei uma segurada no Natal e fiz até piada no fim de semana, né, mozão? Eu... Agora o pessoal vai lembrando que acabou Halloween, agora realmente é Natal, né? E a gente só presta atenção que chegou de fato no Natal quando vai no shopping. O shopping tá decorado. Aí é que o... Ou quando eu acho a panetone pra vender no mercado, né? Aí é que dá aquele choque de que, olha, o Natal tá chegando. Então eu coloquei nos stories a foto de todas as peças de Natal que eu filmei esse ano, né? E fui pondo o link. Aí pra mim a surpresa tinha 17 peças. Isso antes da gente entrar em novembro. Aí eu falei, gente... A Mariana ainda, a Mariana Galvão comentou assim, Nossa, eu não acredito que a gente assistiu tudo isso. Quanta coisa. Eu falei, eu não acredito que eu fiz tudo isso. Não é à toa que o pessoal tava pedindo pra intercalar Natal com peça sem data comemorativa, né? Eu falei, eu não tenho limite pras coisas. Então nem eu tinha prestado atenção que tinha feito tanta peça de Natal. É a coisa mais engraçada. É a emoção da risada, né? Porque ele pedia, eu não ouvia, né? Quer falar uma luz? Não. Intercala. Dá um tempo. Você gosta, né? A gente vai, que vai. Ah, eu gosto. O Peixe do Boa Noite, tá? Boa Noite. Obrigada. Ajuda, né? A Eleni falou assim, agora o casinho é de passarinho. Mas em placa ainda não tinha feito. Vai pra fila de próximas peças. Ah, tamo junto. Eu acho que eu nunca tinha feito casinha de passarinho na placa também, viu? Eu nunca fiz insistência. Esses dias apareceu um passarinho aqui, né? Apareceu. Nossa. O mozão ficou desesperado, porque entrou o passarinho aqui em casa. Não, ele tinha chegado o segundo passarinho, então. Porque é pra ter lá no quintal, lá na garagem. Teve um que a mora mordeu, né? Ah, que foi esse que você ficou desesperado. O passarinho entrou aqui em casa. A mora... Bom, todo mundo, né? Menos a Mel, atrás do passarinho. E o mozão desesperado que eles iam pegar o passarinho. Aí vai eu lá pegar o passarinho pra poder soltar ele na garagem. Coisa mais engraçada. Ah, você não quer pegar na mão, não. Ah, eu não tenho problema, não. E a... A sua mãe falou assim, antes de pegar, já está linda. Estou amando. Ah, que legal, mãe. Obrigada. A Juliana faz assim, ó. Perguntou, a entrada da casinha não fecha com branco? Não estou entendendo. Não, não fecha. Se você quiser fechar, não tem problema, tá? Mas como eu fiz a marcação aqui, eu não ia ficar gastando tempo pra preencher de branco o lugar que eu vou pintar depois de outra cor, tá? Mas se você quiser fechar, não tem problema nenhum. Vou pegar um pouquinho agora do marrom e do preto, tá? E eu vou fazer um esfumado aqui no contorno do nosso telhado. Então, ó. Peguei os dois aqui no mesmo pincel pituar. Bem tranquilo. E vou fazer um esfumado aqui no contorno do nosso telhado. Prestar atenção, porque eu sou louca pra fazer besteira. Minha mesa está cantando hoje. Preciso arrumar o pé dela. E a... Não, você me falou, ó. Duas quebrancasinhas. Ana Maria Gatine falou, eu também gostaria de boneco de neve. Legal. Pode deixar. E aí a Juliana falou, no YouTube parece que tem boneco de neve que você fez. Nossa, Juliana. Se eu falar pra você que eu não lembro. Quantos vídeos você tem no seu YouTube? 183. Nossa, mãe. E a gente começou o canal ano passado, né? Tem 183 vídeos. Nossa. Não sei quem que viu o post que eu fiz segunda-feira, né? De fazer as coisas com amor e tal. Aí eu comentei hoje com a Nália, inclusive. Falei, tem 183 que pediram pra fazer a aula da barba e do bigode do Papai Noel. E tem uma aula de membros ensinando a barba e o bigode, né? Aí eu postei lá. Falei, ó. Esse já tem. E postei com o link. Aí a Nália comentou, tem tanta aula que a gente se perde. Eu falei, olha. É normal, né? Tô acostumada. Não é a primeira pessoa que pede uma aula que já tem. Aí eu falei, lembra que eu pus o post lá que a gente tem que fazer as coisas com amor e tudo? Porque a pessoa fazer 183 vídeos porque quer postar, porque tá correndo atrás de alguma coisa que não seja porque gosta, porque tem amor pelo que faz, não dá conta. É muita coisa. Então... Aí, ó. Telhadinho, tudo certo. Aí, o que que é essa borda? Esse cantinho aqui, ó. Eu vou encaixar aqui nessa borda de baixo. E eu nem vou colocar o terracota. Eu já preenchei com essa mistura que tá no meu pincel direto, porque é uma parte embaixo do telhado, né? Então, não tem erro. Ela já automaticamente tem que ser um fundo mais escuro. Então, ó. Já preenchi aqui. E a outra parte do telhado, ó. Uma tá aqui e a outra tá aqui. Então, eu vou encaixar a primeira parte. Vou preencher de terracota. E vou dar uma sujadinha nos contornos com esse aqui também, tá? A Cristina, você falou, ó. Tem um boneco de neve, velhão, da UPA, no esquema dos papais noés que você pintou. Não, não pintei, não. O Papai Noel, o Papai Noel. Achei que ela tá falando do boneco de neve. Não, tem o boneco de neve. Tem, ah, tem. Ah, tá. Tem, tem sim. Tem o boneco de neve. Eu não peguei porque o pessoal não tava mais aguentando ver o pintapé essa de Natal. Ó, a Juliana falou, tem sim, ó. Tem sim, você fez com uma placa linda, por sinal. E a Sandra, que disse, perguntou, né? Qual tamanho desse pintuato você está sombrando o telhado? Tem dificuldade de sombrear espaços estreitos? Esse é o quatro, tá? Mas se você tem dificuldade de fazer espaço estreito, tem esse aqui, ó. Na loja virtual, que é o dois, que é menor ainda. E tem o zero, que inclusive quem tinha pedido foi a Nádia. Tem também o zero da Keramik lá no site. Ele é menor ainda. Ele é ótimo pra você fazer cantinho, espaço estreito, tá? Você pode pegar menor tranquilo. Esse daqui é o dois. Aí é o tamanho que você se adapta melhor, tá? Não tem tamanho certo. É o tamanho que você achar que é melhor pra você trabalhar. O extenso, ele vem em partes separadas, né? Ele vem um quebra-cabeça. A gente vai montando um pedaço, montando outro. Mas é legal que a gente vai vendo a casinha sendo construída aos poucos. E é fácil de preencher, porque tá... Não sei qual foi a teoria que usaram pra fazer a disposição das partes aqui no extenso, mas dá certinho pra gente encaixar e ir trabalhando de boa sem ter perigo de... Tem alguns extenso que a gente pega e acho que é fácil de fazer a montagem tudo e a gente acaba apanhando, né? Não é o caso desse. Ele é bem de boa. Aí a Mara Rico perguntou se tem mais uns 10 do PIX. Não tem, né? Não tem, Mara. Esse daí vale pra qualquer forma de pagamento. Então, se você comprar no PIX, no cartão, no boleto, no crédito, no débito, não faz diferença. Se você vai comprar vista parcelado, não tem diferença. É 15% de desconto pra qualquer forma de compra que você fizer. E a... Aqui. E a BX, que é um bem legal. O quê? Tô colocando aqui, porque acho que eu perdi o comentário. Tudo bem. Ó, tô encaixando a segunda parte aqui. Mesmo esqueminha. Aterra corta e sombreia com aquela misturinha. Ah, não. Isso aí nem falou assim, ó. Já vi quase todos. Diz que era só as mãos. Mozão, adoro o vídeo das mãos do meu pai também. E a Almeida Cardoso fala assim, oi, finalmente consegui assistir, apesar de atrasada. Não tem problema. Obrigada pela sua presença, viu? Fica gravada, se Deus quiser. Eu não ando deletando muitos vídeos. Dá pra você ver o comecinho depois. Onde que eu isolaram aqui? Cara, aqui. Não, o das mãos é... Tem bastante... Bom, tem vídeo de tudo quanto é jeito, né? Tem eu falando, tem das mãos, tem as lives, tem de tudo quanto é forma agora. É assim, o canal do YouTube, o nosso canal, ele foi se moldando ao longo do tempo, né? Mas a intenção é atender vocês da melhor forma possível. E eu gosto muito de pintar. Mozão me conheceu, né, Mozão? E... Você tá até falando isso hoje, né? Né? Eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de pintar. Então, pra mim, não é nenhum... Nenhum esforço. Nossa, que trabalho gravar duas, três, quatro aulas na semana. Se eu vejo que eu tô numa semana de boa, eu vou gravando aula e vou jogando. É bem tranquilo, sabe? Eu gosto muito do que eu faço. E isso acaba dando um diferencial, graças a Deus. Porque eu tento trazer pra vocês o máximo de qualidade que eu posso nas peças, nas aulas, tá? Então... Que bom que você assiste desde o começo, Ana Lúcia. Você deve ter notado bastante a evolução do canal ao longo do tempo, então. Tem bastante gente nesse começo aqui, né? E a... A Juliana falou assim, ó, isso. São dois vídeos, treinóis, boneca de neve e a placa boneca de neve. Esse era o das mãos ainda. O treinói eu lembro. O boneco... Ah, eu lembrei já também, mas não. O outro eu não lembro, o treinói eu lembrei. Não, eu lembrei já. Tá certo. Não, o que tem eu acredito, é que eu não lembro, é muita aula. Aliás, um monte de peças toam, tá movendo pra impressão, né? Que se ficou nas mãos. Ah, eu não penso duas vezes não. Tem erro. E a... A Thaynay perguntou assim, ó. É. Elis, quais são as cores dessa misturinha, por favor? É marrom e preto. Eu misturei, peguei um pouquinho do marrom, um pouquinho do preto. E usei pra fazer o esfumado aqui do nosso telhado, tá? Depois vai ter umas luzes, mas eu vou deixar pra fazer a hora que a composição estiver feita, porque daí a gente faz as luzes tudo de uma vez, tá? Vou pegar aqui, ó, a parte... Tá aqui do centro da nossa casinha. Vamos trabalhar os detalhes do centro aqui. Encaixar bem certinho. Vou preencher... Bom, vou aproveitar que eu tô com esse pincel aqui. Vou preencher aqui primeiro, porque ele já tá sujo de marrom mesmo. Vou pegar só o marrom. Só o marrom? Ou vou pegar o cravo? Ele tem uma borda aqui. Vou fazer com o cravo. Não vou deixar tão escuro de cara, não. Vou pegar o cravo e eu vou preencher todo esse coração aqui, tá? Se der problema, eu achar que não ficou legal, é mais fácil a gente escurecer do que clarear. Então, eu vou optar por preencher com o cravo. Tem mais alguma pergunta, Luzão? Não tem pergunta, mas... A Juliana falou assim, agora entendi, porque não fechou com branco. E a Ana Lúcia Reni falou assim, sim, muita evolução. Que bom, obrigada. E a Nádia falou assim, as suas pinturas são lindas e perfeitas. Obrigada, Nádia. São para fazer o sorteio dos membros, né? É, a gente precisa fazer. A Almerinda falou que linda tá ficando esse projeto. Eu amo casinha de passareiro. Obrigada, também adoro, Almerinda. Essa daqui já vou pegar pra gente aqui. Ah, não tenho eu? Não, eu gosto. Não gosto de passar a vontade. Não. Ó, preenchi aqui com o cravo. Vou continuar com o coração aqui no lugar. Vou pegar um pouco do preto e eu vou fazer um esfumado aqui no contorno do nosso coração. Esse coração, ele pronto, ele imita como se fosse uma... A casinha, ela imita como se fosse uma casinha reciclada, uma casinha de madeira com metal, tá? Então, não estranhe as cores e esse coração, na verdade, é como se fosse um entalhado na nossa casinha aqui, na nossa madeira, tá? Por isso que eu não pintei ele de vermelho, nada assim. Ele imita como se fosse um entalhado na madeira mesmo. Ó, eu adoro uma pecinha rústica. Eu adoro casa de passarinho, tem um monte. Fica uma graça. Eu vou escrever aqui embaixo, né? Mas se vocês quiserem colocar ganchinho, pendurar, utensílio de jardim, ou usar pra porta-chave, cabideiro. Eu acho a coisa mais fofa e é um tema bem... Eu considero um tema bem neutro. Se vocês quiserem colocar na sala, na entrada de casa... Aqui as casinhas ficam na garagem. Dá pra vocês aproveitarem muito. Então, ó, fiz aqui o nosso coração. Aí, ele tem uma bordinha aqui, ó. Que é como se fosse um 3D. A borda realmente desse entalhe da casa, tá? Vou encaixar ele aqui. E ele e o buraquinho aqui, eu vou preencher com o preto. Então, eu vou continuar com o preto aqui. Aqui eu vou preencher o buraquinho também. Vou secar aqui e vou repetir. Não, é um tema bem gostoso. Tudo que remete a jardim, eu adoro. Acho que não tem quem não goste. Ó, a textilha de rosa falou assim, eu queria os seus lindos projetos. Obrigada, que bom. Fico super feliz, viu? E a Sandra falou, eu também adoro peças curtas. Que bom. Ó, como já dá uma outra cara aqui pra... Pro nosso coração. Não parece que ele tá em relevo? Fica um efeito bem bonito, né? É um extenso bem pensado. Agora, vou pegar aqui. Continuando no coração, tem um... Do mesmo jeito que a gente tem uma bordinha aqui do coração, tem uma bordinha pra esse buraquinho e tem a ponta aqui dessa madeirinha, tá? O que que eu vou fazer? Vou encaixar aqui. Tem até a marcação do coração pra vocês encaixarem aqui, pra não ter erro. Vou prender aqui. Aqui na ponta, eu vou manter o preto, tá? Desse... Desse pininho aqui. Aqui na borda, se vocês olharem na opção que eles dão aqui, essa borda, ela é mais clara, tá? Então, como dentro tá preto, eu vou preencher essa borda, não vou fazer tão mais clara assim, mas eu vou preencher ela com o cubatão, tá? Então, eu vou pegar o cubatão aqui e vou preencher essa meia lua. Então, eu vou pegar o cubatão aqui. E o buraco da nossa casinha aqui também tá em 3D. Coisa mais fofa essa casinha, né? Agora, a última parte aqui que tá faltando a da nossa casinha, ela tem uma estrelinha aqui em cima. Vou encaixar aqui. Ah, eu também acho direito era chato. Direito é chato. Nossa! Direito é chato pra caramba. Agora, vou preencher aqui a nossa estrela com o curry. A Maria Maria falou, eu cheguei bem atrasada. Boa noite a todos. Boa noite a Elixir. Boa noite. Seja bem-vinda. E a Maria Cristina Moratoso. Obrigada. E eu também falou assim, pintar de ponta cabeça é o máximo. É, né? Isso é coisa de gênio, né? Não é, não. Ah, não. Não é coisa de gênio. É coisa de respeito com quem tá aqui tirando tempo pra assistir a aula, mozão. Se eu consigo fazer de ponta cabeça e a aula é feita pra vocês, eu consigo fazer e não me atrapalha em nada, dificilmente eu preciso virar pra mim, eu acho que não tem porquê. é uma questão de respeito com vocês que estão aqui assistindo a aula, eu acho super importante. Se eu não conseguisse, era uma coisa, mas já que eu consigo, não tem problema nenhum. A gente aproveita e faz bem certinho. Vou tirar o excesso de tinta aqui do meu pincel e vou escurecer um pouquinho a nossa estrela também, né? Vou escurecer com o petute, tá? Aí vou escurecer só algumas partes da estrela, não precisa escurecer todo o contorno dela porque ela não é muito grande, né? Ó, vou escurecer aqui a metadinha de baixo. Deixa eu ver se eu preciso escurecer mais. Ó, a Sandra, eu concordo com o seu pai. Obrigada. É a Rose Reis, que apertou. Ó, esse extenso. Esse extenso tem na descrição aqui da live, tem a... o link que dá pra loja virtual, daí você consegue ver a referência dele tudo certinho. E a Ana Maria é a senhora que você está ficando maravilhosa. Parabéns de Liz. Obrigada. Felicito e uma pessoa te assistindo. Que bom, obrigada. Então, ó, nossa casinha, a parte principal tá feita, tá? Agora eu vou iluminar um pouco esse telhado aqui. O que que eu vou fazer? Vou pegar o pincel de cabo amarelo. Vou pegar um pequeno aqui. Esse... Isso aí é um 3D, né? Porque parece que tá fundo, né? Parece, né? É bem legal esse extenso aqui. A gente, trabalhando com as cores certas, ele fica com efeito super bonito. Esse daqui, ó, é um chatinho de cabo amarelo tamanho 2. Eu vou fazer uma luz aqui no nosso telhado, porque ele tem esses tortinhos. Então, eu vou fazer uma luz seca como se eles tivessem como é que dizem? Ondulado, tá? O que que eu vou fazer? Vou... Deixa eu... Acho que eu vou fazer com o curry mesmo. Se precisar, daí eu clareio. Vou pegar o curry. Ai, deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Ó, vou pegar o curry aqui. Vou tirar o excesso. Tá? Eu não posso deixar o meu pincel muito seco a ponto de eu ter que raspar ele na madeira, tá? Porque senão, na hora que eu invernizar, metade disso vai sumir. Mas eu também não posso deixar ele com muita tinta a ponto dele borrar, tá? Então, o que a gente aprende aqui é pegar um meio termo. É praticamente como se a gente fosse preencher um estêncil. Você não pode deixar muito seco e também não pode deixar o pincel pituar com muita tinta se não borra. Então, vale a mesma coisa aqui pra luz seca, tá? Por que que a luz seca? Já perguntaram isso pra mim e eu nunca lembro de falar. Quando vocês vão fazer a pátina, a sombra seca escurecendo uma peça, a sombra seca é quando você escurece. Então, são com cores mais escuras. Se eu fosse escurecer alguma coisa aqui, seria sombra seca. Como eu vou iluminar os gomos do nosso telhado, eu vou usar uma cor mais clara que o fundo, aí a gente chama de luz seca, tá? Então, a forma de fazer luz seca e sombra seca é a mesma, tá? O que vai mudar mesmo é a tua intenção na pintura e a cor que você vai usar. Então, se é uma cor mais escura, sombra seca. Se é uma cor mais clara pra iluminar a sua pintura, é luz seca. É isso daí, basicamente, tá? Sempre me perguntam e eu esqueço de comentar, então, hoje, hoje eu vou. Então, vou vir aqui no nosso telhadinho. Tá vendo, ó? E eu vou iluminar aqui. Eu que agradeço. Na verdade, tá de cabeça pra baixo pra mim, mas tá de frente pra vocês, né? que é o certo. É assim, se eu não conseguisse, não teria problema nenhum, mas eu tô trabalhando com o estêncil e não me atrapalha em nada. Então, é uma forma de eu facilitar a aula pra vocês. A intenção é sempre fazer uma aula com uma peça bonita, tranquila, gostosa de fazer com qualidade. Se eu posso fazer a pintura de frente pra vocês, por que eu vou fazer ela de frente pra mim? É muito... Isso é pra tudo, né? Não tô falando só no meu ramo, tá? Mas isso pra tudo. Eu acho que tudo que a gente puder fazer, falo pra vocês, com amor, e da melhor forma que a gente puder, a gente acaba tendo um diferencial, tá? E... Isso daqui é... É o respeito, tá? É o respeito, não tem muito o que falar. Eu acho que não tem por que não fazer. No fim, eu peguei o jeito, né, mozão? Acho que eu nunca fiz a peça de cabeça pra baixo, fiz? Sim. Na verdade, não é uma coisa que eu demorei pra prestar atenção pra fazer as peças de cabeça pra baixo. A Mery lá falou assim, está demais essa casinha de passarinho? Obrigada. Aí, a Nádia disse, ó, pra vocês decorarem isso da sombra seca, e a Rose aí falou assim, ó, primeira vez a sua larga está dando muito. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Que bom, obrigada. Não, fiquem à vontade pra perguntar, às vezes a dúvida de uma é a dúvida das outras, tá? Não tem problema nenhum. Ó, fiz aqui com o curry, mas eu vou jogar um pouquinho de branco em cima dessa luz seca só pra dar aquela realçada, tá? Não vou, vou até usar o mesmo pincel, ele vai ficar com o fundo amarelado, mas vai dar uma clareada boa aqui. Acho que vai valer a pena. Aí, eu nem cubro totalmente a minha luz seca, tá? Eu só, ó, clareio mais o centro aqui. Mas fica com o efeito bem bonitinho, né? Uma graça essa casinha. E vamos de live longa hoje, hein? Eu já fui mais longa, né? Eu fiquei com medo de... porque eu não tinha noção do extenso, né? E o extenso é super de boa no fim das contas. Eu fiquei com medo de adiantar muito e acabar tirando a graça, né? Mas, no fim... E, ó, tem vários outros comentários aqui, ó. Pode falar. A Thaynara falou assim, ó. É verdade, o seu jeito de ensinar é muito especial. Obrigada. É muito especial mesmo. A Yara disse assim, ó. Eu sempre... A Yara dá... Eu sempre falei, você é Mara, amo seus trabalhos. Obrigada. A Letuza disse assim, eu gosto muito desses detalhes que a própria ensina e deixa a pintura para vocês mais rica. Que bom, obrigada. E a Thaynara fez uma pergunta, eu acho que não tem, mas já... Você vai responder. Tá bom. E, Luiz, Boa noite, você tem uma espécie de peixinhos ou algo ligado ao fundo do mar? Boa noite, Vânia. Não tem, não. Deixa eu pôr um pouquinho aqui. Agora, eu vou pegar... Pra mim, casinha de passarinho tem que ter um galho de folha no meio, tá? Então, eu vou pegar o titânio. Vou pegar... Cadê? Esse extenso aqui de folhas, esse é da Opa, tá? E eu vou jogar uns galhos aqui pelo fundo, mas só pra dar um detalhe, tá? Não precisa fazer nada muito certinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar o galho aqui. E... Ele não vai ficar forte, nada, tá? É exatamente pra ser um detalhe no fundo que o principal é a nossa casinha, tá? Então, ó, bem de leve vou jogando no fundo da nossa casinha aqui pra dar aquele detalhe. adoro esse extenso de folha. Adoro. Aliás, dois problemas que eu tenho. Extenso de folha, três, então. Extenso de folha, extenso de fundo e extenso de escrita. que são três tipos de extensas bem poringas, né? A gente consegue usar em tudo. Lembrem de ir variando os galhos pra não ficar tudo igual, tá? Mozão, o que que aconteceu que tá todo mundo dormindo aí? Ainda bem. Nossa, tô assustada. Ó, a Aretuza, a gente adora a aula demorada, a Sandra Felice falou, estou curtindo demais essa live, você tá ficando linda essa casinha, quero assistência. Que bom, obrigada. Aproveita a promoção. Ah, é? Tem uma promoção boa hoje. Ó, a Vânia falou assim, esse peço que você coloca deixa a peça maravilhosa. Obrigada. A Cris Saga, mandando boa noite. Boa noite, Cris. E a Maria Elizabeth, que falou também, André. Legal. Estamos aí na live. Tá indo. A live o quê? Já passou de uma hora, né? Já, né? É pra vocês começarem a quarta-feira com sono, né, Pê? Vai terminar um pouquinho mais tarde. Mas tá valendo, tá ficando bem legal. Tá? Agora eu vou partir aqui pra esse pedaço. o que que eu fiz? Lembra que eu tinha comentado no começo da live quem perdeu? Eu passei vela aqui antes de passar o branco, tá? Porque eu vou dar uma lixadinha só pra ficar mais gasto, tá? Então, passei a vela, passei o branco. Agora, eu vou pegar esse extenso da joia. Ele é um modelo novo. A gente tem um parecido com ele e ele tem uma carinha de azulejo, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, tem outros modelos. Então, esse daqui é um outro modelo e tem mais um outro. Então, tem três modelos desse daqui da joia de azulejo. Eu peguei esse daqui que eu achei o detalhe dele bem bonito. Olha, ele é um extenso mais trabalhado. eu vou encaixar aqui na nossa faixa. Fiz proposital o fundo branco. Quem não sabe, eu adoro azulejo português. Então, eu vou pegar e vou preencher esse extenso aqui com o azul da prússia, tá? Ficar com carinha de azulejo português. Pronto, acordou aí. Só porque eu falei. Engrinqueira. Vou pegar aqui. Ó, fica bem bonito. É um extenso bem bonito. Bom que esse não é um extenso. Às vezes a gente pega um extenso mais delicado que fica levantando pontinha, né? Não é o caso desse. Ele é bem bem firme. Acho bem importante ver isso na hora de usar o extenso. Se eu vejo que é um extenso mais chato de pintar, que é chato de limpar, que vai dar muito trabalho, que é uma coisa mais descartável, a gente fala, eu nem pego. Não tem erro. A Fernanda falou assim, perguntou, você poderia dizer qual é a referência do extenso? Esse aqui? Ah, acho que sim. Esse aqui não está escrito nele, mas tem na descrição aqui da live ou a referência dos extenso. Esse aqui não tem escrito. Bora! 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 Mas esse aqui é o único da joia que a gente está usando nesse projeto, então tem na descrição ali, fica bem fácil de achar. Maria Cristina Amorato falou, você consegue transformar uma simples existência em uma pintura linda. Obrigada! É muito legal. Obrigada! A Nádia falou, você é cada vez que é mais bonita. Obrigada! A Almerinda fala assim, eu dormindo que nada, precisa de atenção na aula maravilhosa. a Irene falou, está muito delicada a casinha, linda. Obrigada! E... a Belling Barjado falou, está ficando lindo. E a Yara disse o seguinte, aqui meu cachorro responde para a Amora. Ah, nem fale. Aqui quando a gente assiste alguma coisa e tem cachorro no filme também, alguma coisa assim, mas sai tudo latindo, é a coisa mais engraçada. Vou pegar o preto e vou escurecer alguns pontos aleatórios aqui do nosso azulejo. Só para dar. Aí a... Aquele detalhe. A gente estava gravando na internet ou foi só comigo? Acho que foi só com ela. Acho que sim. Aqui... Legal, você tem estilo azulejo português? Adoro. Você gosta, né? Adoro. Quem não gosta, não quiser colocar o azul, quiser colocar o vermelhão, fica muito bonito, o terracota para ficar com uma carinha de azulejo hidráulico, também fica bem legal, tá? Como aqui tem mais cores quentes, né? O nosso telhado, tudo, eu quis jogar cores mais frias para cá. Primeiro, porque eu adoro azulejo português e outra, porque dá uma equilibrada na nossa pintura. O azul dá uma... uma... uma baixada aqui na temperatura perto desse telhado que está mais avermelhado. Então, a gente consegue fazer um equilíbrio de cores. Às vezes, a gente vê uma peça super bonita, mas tem alguma coisa que a gente não está entendendo, às vezes, o jogo de cor não ajuda. Então, é legal a gente testar o equilíbrio das cores para fazer uma composição equilibrada, né? Deixar uma coisa mais equilibrada. esse aqui também já foi. Vou dar uma secadinha. Como eu tinha passado a vela aqui antes de fazer o fundo branco, eu vou pegar essa lixa aqui, deve ser a 240 ou 220, eu só uso uma das duas mesmo. e eu vou deixar mais gasto, mas aqui é opcional, tá? Se vocês não quiserem, não tem problema nenhum, mas eu acho que fica super charmoso fazer o efeito do azulejo e dar uma lixadinha, fica com o efeito de um azulejo mais antigo. Tá? Vou colocar aqui de pertinho para vocês verem. Olha como fica charmoso. Fica com aquele efeito antigo. Bem charmoso, eu gosto bastante, mas isso pode ficar opcional para vocês, tá bom? Vou pegar aqui e vai. vou isolar com a fita crepe e eu vou fazer um sombreado aqui em L também. Então, do mesmo jeito que eu sombrei aqui na casinha encostada na fita crepe, eu vou fazer o mesmo aqui, nesse L aqui. Tá acabando. Preciso me policiar, senão daqui a pouco a gente tá fazendo live de duas horas de novo, não, não. mas esse não falta muito. Ó, Fernanda falou que tom de azul você usou. Azul da Prússia. Aí, a Rose, isso é maravilhoso, é um espetáculo. Obrigada. E a Sandra falou assim, esse equilíbrio de duas é difícil de acertar. Precisa de um círculo cromático para ajudar nas combinações. Eu não uso círculo cromático, viu? Eu não me adaptei com ele, não. eu fui aprendendo a mexer com as tonalidades na raça mesmo, viu? Vou pegar o cubatão e vou sombrear aqui encostado na fita crepe. Eu, antes de eu fazer a faculdade, eu fui fazer um curso de desenho. E fui fazer o curso de desenho porque eu queria aprender a teoria das cores e mexer com o círculo cromático. Quando chegou na parte da teoria das cores, eu já, já não, eu já estava conseguindo fazer as combinações tranquilo, não precisei. E eu não gostei de mexer com o círculo, então eu não uso. O meu foi bem na raça mesmo. Vocês vão ver a medida do tempo que vocês tem uma paleta que vocês gostam de trabalhar e vocês vão saber quais cores vão ficando bem com quais. Acaba ficando instintivo, tá? mas se você acha que com o círculo cromático vai te ajudar, manda bala. Tudo que você puder fazer para aprender mais é sempre bem-vindo. Eu que não me adaptei mesmo. A Fernanda apertou, você poderia dizer qual é a resistência da folha da Opa? Eu vou olhar aqui. Esse aí é o que tem lá no site? Todos tem lá no site. Eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Todos estão na descrição, está bem completinha a descrição. É 31,20 o da Opa. que bom, Zilma, obrigada. Ó, sombreado faz toda a diferença aqui no acabamento também. Por mais que eu não tenha sombreado propositalmente aqui o contorno da nossa placa, o fato da gente sombrear aqui já dá uma outra profundidade para a pintura. Vou pegar aqui, vou isolar a parte de baixo. Essa parte de baixo eu pintei com o cubatão, tá? Então, vou isolar aqui. e vou sombrear só encostado na fita crepe também. Vou ver se aparece, senão eu jogo preto. Vou sombrear com o bril, tá? 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 Esse pincel, ele segura muita água, ele rende muito. Quem já trabalha com sombreado ou que tá querendo acrescentar nas peças, eu falo que se vocês acrescentarem o sombreado na rotina de vocês, vai virar um hábito, ele vai ficar cada vez melhor. Esse pincel segura bastante água, ele rende muito. Ele pra sombrear caixa, bandeja, placa, ele é um tamanho ótimo. Esse aqui pra ficar um pouquinho mais forte. E vocês, se vocês não sabem, o fato do pincel segurar mais água e a gente morar no Brasil e tá calor, ajuda muito, porque quando começa a secar a água do pincel e a gente tá alisando, a tua sombra tende a marcar se você não finaliza logo. Então, o fato dele segurar mais água e render mais, vai deixar mais fácil com que você execute o teu sombreado de uma forma boa. por favor. Oi? Tem alguns comentários aqui. Pode falar. A Maria Cristina falou, arrasou. Obrigada. A Fernanda te agradeceu. Imagina. A Sandra falou assim, eu comprei esse chanfrado na sua loja, adorei, ele é muito bom. Que bom, Sandra. E seus trabalhos tão lindos, viu? Parabéns. A Sandra foi que fez aquele trio de quadros com a cenoura ou limão. Ah, legal. A Marta falou assim, que marca é esse pincel? O chanfrado é que era Mickey. Ó, tem um menor aqui. Tem os tamanhos 18, 14 e 10. O que eu tô usando aqui na placa com vocês é o tamanho 18, que é o grandão. Ele rende muito. Vale muito a pena. Vou pegar, rapidinho, vou pegar o pincel de cabo amarelo, ainda com o breu, eu vou fazer um pouco de pátina seca aqui no contorno da nossa faixa, só pra imitar uns veios de madeira. Nada, nada muito cheio de estampa, porque a gente já tem bastante trabalho aqui em cima. Pode falar. Ah, você tinha a luz da Cris que já tem saída na loja, né? Você falou da Keramique, né? Aham. Aí a Marinha do Zambé falou, eu quero um. Legal, aproveita a promoção da loja. É, hoje a loja tá com 15%, né? Uhum. Fora as peças que tem promoção ainda, né? Ah, é. Tem uma categoria na loja virtual que chama queima de estoque. Elas já estão com desconto, então se vocês ainda pegarem elas e botar mais 15% em cima do cupom, elas vão ficar com mais desconto ainda. Tem essa. Então, ó, fiz aqui nas pontas e vou jogar um pouquinho aqui. Só pra dar uma sujada. lembra que eu falei da sombra seca? Aqui eu tô escurecendo. Eu falo pátina seca, mas pode ser uma sombra seca também. A sombra seca a gente usa muito nos detalhes aqui, ou a gente usa bastante quando o estêncio é mais detalhado e usa muito em country. A sombra é a luz seca também. Mas aqui no caso que eu falo pátina seca, vocês podem considerar também uma sombra seca, porque eu tô escurecendo a peça. Tá? Então, ó, fiz um pouco de pátina aqui na faixa de baixo. E, cadê o estêncio? Eu vou utilizar esse estêncio aqui da Lito Art. Ó, será que dá pra ver melhor? o Home Sweet Home. O que que eu vou fazer? Eu vou escrever Sweet Home. Tá? Eu não vou usar o primeiro Home. Porque ele não cabe. Tá? Então, eu vou fazer Doce Lar. Então, o que que eu vou fazer? Perdão, Ana. Nossa, tá sendo só pra você dar aula. Que bom, Ana. Tem duas pessoas aí. Que bom. A Sandra falou assim, obrigado, Elis. Os quadrinhos fizeram muito sucesso graças às suas aulas. Não tem como não fazer sucesso, Sandra. Ficou lindo, lindo demais. Eu fiquei super emocionada quando você me mandou as fotos, viu? E a Elane falou assim, não tem problema com o tempo. Para uma peça linda assim, vale a pena. Ai, que bom. Obrigada. E a Fernanda apertou qual foi o seu site. Põe aí, mozão. É www.elismarina.art.br Eu coloquei aqui. Obrigada. Vou isolar aqui em cima para não... E a... Aquele sai no coloí, para mim, fez o lejo. Que bom, obrigada. Também adoro o lejo. E essas placas de pinos, o fato de elas terem os veios da madeira já deixa a nossa peça que tem um fundo rústico mais rústico ainda. Eu acho que os veios, o relevo dos veios por baixo fica super chique. E como é uma peça mais grossa, fica uma peça diferenciada. Porque além de você estar caprichando na pintura, estar fazendo um trabalho diferenciado, isso daqui faz muita diferença, chama muito a atenção. É lindo você ver uma peça bem pintada e uma peça reforçada. Ela é grossa, né? Então, chama a atenção. Encaixei aqui. Eu fiz um risco com o extenso só para não me perder. Se Deus quiser, não vai ficar torto. Porque a letra é diferente aqui. Mas, vamos ver. Eu vou preencher o Sweet Home com branco. Porque está aqui embaixo também. Só as letras que são juntinhas que eu tenho que ficar isolando para não pintar onde não deu. e não vai ficar Anália. Anália. Anália? O nome dela é Anália. Anália? É. Deve enquadrar? Uhum. Ficaram maravilhosos esses quadrinhos. Obrigada. Os quadrinhos da Sandra, né? Ficou... Nossa, eu fiquei muito feliz de ver as fotos dos quadrinhos da Sandra, viu? É que vocês não têm a noção, né, mozão? De quando começou o canal e começamos a colocar as aulas, né? O quanto eu vi de comentário ruim por conta do canal, né? Porque vocês percebem que eu não fico regulando informação pra vocês. Eu não fico fazendo pecinha muito simples. Ou se eu faço simples, eu tento dar várias dicas. Eu não fico regulando informação. Porque se eu tô aqui sentada pra ensinar pra vocês, não tem por que eu ficar escondendo as coisas. E eu vi cada comentário ruim, né, mozão? Ah, foi bem... Foi bem chato. Então, o fato de eu ver os quadros da Sandra, de eu ver as peças da Elaine, as peças de um monte de gente, da Ana Maria, me mostra que realmente o caminho tá certo, que tá tudo certo, sabe? Eu fico super feliz mesmo. Então, ó, deixei aqui mais ou menos um dedo e meio. Então, eu vou deixar mais ou menos um dedo e meio aqui. E a Katia me falou assim, obrigado por ter proporção essa maravilhosa aula, que foi essa linda. Eu que agradeço. E a Tia Lula é a tua cérebro, que chato isso. Ah, sim. É bem chato, né? Eu acho que em todo ramo tem... Tem sempre alguém pra falar alguma coisa, né? Não é exclusividade nenhuma aqui da gente. Mas ano passado eu vi muitos comentários bem chatos assim. Mas, né? Você lembra, né, mozão? Mas nunca desanimei. Pelo contrário. Aí eu faço com mais vontade ainda. Os bastidores são tristes. Os bastidores são tristes, né? Mas o fato de ver... A Nália fez aquela tag com as flores de algodão, mozão, que eu compartilhei. Com o Pono Pono. Então, o fato de eu ver o trabalho de vocês crescendo, rendendo desse jeito, eu fico mais feliz ainda. O fato de eu ver o trabalho de vocês crescendo, eu fico mais feliz. O fato de eu ver o trabalho de vocês crescendo, eu fico mais feliz. Mas eu acho que se eu juntasse muito, eu ia ficar olhando para os espaços. Cris, se você olhar no menu e descer até o fim tem queima de estoque. Mas a hora que você entra no site, tem uma foto grande com uma tag na foto. E está escrito queima de estoque. Se você clicar lá, ela leva direto para a queima. Tá? Sabe que outro stencil que eu podia ter usado aqui que ficava legal? Mas é lógico que eu não lembrei na hora que eu separei. Tem um da Opa 2, tá? Fica aí de dica para vocês. De repente, eles caibam melhor no espaço aqui. Tem Seja Bem Vindo e tem Lar Doce Lar. Da Opa, os dois também deve dar para encaixar aqui. Porque não são letras muito grandes. Esse eu não vou nem encaixar escuro, claro, nada. Vou deixar ele só o branquinho aqui, que eu acho que ele já tem o charme dele. E já tem bastante detalhe na placa. Então, a gente tem que saber quando parar. Ó, vou mostrar aqui de pertinho para vocês, verem os detalhes. Olha, hein, né, Luzão? Ficou legal, né? Aqui eu podia ter juntado mais as letras, mas depois eu posso apagar e eu coloco mais pertinho. Mas dá para vocês terem a noção do que eu queria fazer, tá bom? Porque o Home Sweet Home não cabia aqui, infelizmente, que era o que eu queria escrever. Mas está tranquilo, dá para a gente ter boa noção aqui. Deixa eu subir a câmera aqui para vocês, aí eu consigo mostrar a placa mais de longe. Tá? Talvez o meu toque faça eu apagar aqui e fazer de novo, não duvido nada, tá? Dá para pôr um detalhezinho aqui também, mas eu não vou aguentar, eu vou apagar e vou escrever de novo. Aí vocês veem na foto, tá? Mas, ó, fica uma peça super bonita, não é difícil de fazer, é bem tranquila. Vocês viram aqui que chanfrada é só para as divisões da pele. E reconectou aqui de novo. Espero que não tenha caído. Deixa eu ficar, acho que não caiu. Não, acho que não caiu, não. Acho que demora muito, será que o YouTube vai fazendo isso? Dá para pôr um gancho no meio também, mas o meu toque não vai deixar nada, eu vou apagar e vou fazer de novo. Vocês vão ver na foto depois, tá? Mas o importante aqui é que vocês podem colocar a frase que vocês quiserem. Tem outros extensos, esses da Opa que eu falei, seja bem-vindo e lar do Cilar. Eu acredito que encaixe aqui e deva ficar legal também, tá? Então, o importante é vocês entenderem o contexto. O principal aqui que era a casinha, né? Espero que as dicas de hoje tenham ajudado vocês. Gostei bastante da peça, espero que vocês tenham gostado, acho que sim. Quem chegou atrasada, não ouviu, Mozão está começando com a Black Friday da loja virtual. Então, toda semana a gente vai ter uma promoção diferente. Essa semana aqui a promoção vai de hoje até domingo. Então, se você usar o cupom Mozão Esquenta15 Esquenta15 Se vocês colocarem o cupom Esquenta15 lá na loja virtual, vocês automaticamente ganham 15% de desconto em qualquer item da loja, tá? Inclusive os que estão na queima de estoque. E não importa se vocês forem comprar por cartão de crédito, por pix, parcelado, avista, boleto, desconto, Usando esse cupom, o desconto vale para todo mundo, tá bom? Como usa o cupom? Você faz a tua compra, aí a hora que você estiver lá no carrinho, você desce o carrinho e se eu não me engano do lado esquerdo vai ter algum espacinho lá que vai colocar, tem um espaço para você colocar o cupom. Vai estar escrito lá, use cupom, código do cupom, tem um espacinho lá para você pôr cupom, tá? É só você colocar lá, atualizar e ele já dá os 15% de desconto para você direto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, obrigada por terem ficado aqui com a gente, uma hora e trinta e oito de live não é comum, né? Então obrigada mesmo por terem aqui... Tem pergunta? Tem pergunta? Pode falar. Você respondeu com o uso cupom? Respondi. Tá. Era essa? É que eu tava linda aqui, eu ia escritir alguma. Ah, então tá bom. Obrigada por terem ficado com a gente e tal, o carinho e a presença de vocês é muito importante, isso só nos dá mais e mais energia para produzir cada vez mais, tá? Bom, até essa semana, a próxima live é na quinta, tá bom? Então até quinta-feira, às oito da noite aqui no canal, se Deus quiser. Boa noite, um beijo grande. Tchau, tchau.